Fundação Cristal e Rússia Instituto Superior Cristal realiza o Seminário Internacional Oron Ida para estudante em Ensino Superior Cristal Cira, com a importância da sua utilização em lião português e ensino superior. O seminário refere à loca direta a Rússia dirigente do Instituto Superior Cristal no Parceiro Cira, segunda semana, e a Salão Cristal Central Balididili. E a abertura representante do Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura, ATT, língua portuguesa e Timor-Leste, lá os línguas estrangeiras, mas também a nossa língua oficial Ida e nação, também a língua portuguesa, a nossa estúdio Ida, Rússia, Ita e História, nomós Ita e Identidade. O ensino superior desempenha um papel central na consolidação da língua portuguesa em Timor-Leste. Ele é um espaço privilegiado para a formação de líderes, de professores e de profissionais que irão moldar o futuro do nosso país. O domínio da língua portuguesa não só abre portas para o acesso a um vasto universo de conhecimento, mas também fortalece as nossas relações com os países da CTLP, promovendo a cooperação cultural, científica e econômica. Reconhecemos que a promoção e a utilização da língua portuguesa no ensino superior enfrentam desafios significativos, especialmente relacionados ao acesso e à formação de qualidade por parte dos nossos docentes e estudantes. Contudo, esses desafios devem ser vistos como oportunidades. Reitor do Instituto Superior Cristal agradece ao Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura do Ensino Superior Privado em Timor-Leste e deste subsídio. O Instituto Superior Cristal obtém também o seu benefício, onde uma parte é usada no apoio da realização deste evento. Também queríamos agradecer a presença da sua excelência, o embaixador de Angola e seus comitivos, no meio de nós, porque nós honra e nos convince da importância da língua portuguesa na sua utilização no ensino superior. Orador primeiro do Seminário Né, embaixador de Angola e Timor-Leste, José Andrade Lemos, apresenta o tópico no abençoamento da língua portuguesa em países lusófonos no continente africano, com sua apresentação e aquelas perguntas do estudante participante de Sira, do orador Ratan e a perguntas. Vamos trazer a níveis comerciais o interesse do comércio e o político, mas sim a nossa interligação da língua portuguesa. Repito, Timor-Leste é o nosso embaixador, o nosso representante a nível da área, e daqui nós vamos tirar o maior proveito possível, um proveito mútuo de interesse tanto de Angola como de Timor-Leste. Seminário Né e apresentação matéria russa e parceiros cristal, mas russa nação membro Cplp, inclui professoras portuguesa Sira e Timor-Leste.